A vida e histórias de homens simples. Antigamente era pesado, era no suor. A arte que nasceu na lida com o gado. Você pega aquele hábito e aí você não larga. O destino das comitivas pantaneiras. Quando eu comecei, já tinha a conversa que ia acabar. O esporte e a paixão dos valentes peões de rodeio. É tudo porque eu gosto. Vida de peão. A nova série de reportagens do MS Record é nesta segunda-feira.